ó nós gravando vídeo fala oi aí papai e aí galera tamo na área papai papai tá aí né também na farmácia que é ali ali e a nossa casa é ali atrás e a gente está indo lá que eu vou gastar o cupom que eu ganhei eu tenho um cartão de ponto deles e aí sempre quando bate a meta lá dos pontos você ganha esse papelzinho aqui ó já mostrei em algum outro vídeo aí a gente está indo lá gastar agora comprar algumas coisas não é não família não é isso aí vamos lá comprar vamos lá gastar nossa menina caiu ali ó vixe segura o caso dela caiu as coisas em baixo e não caiu nada em baixo Deixa, amor! Ela falou que ela se assustou com o carro O carro tava vindo e aí ela... Ela tombou, nossa! Se ela cai ali no buracão ali, olha... Olha aí, se ela cai aí, olha... Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! olha lá não sei, não sei não sei eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo ela gosta muito de água agora corre ooooh eu amo oi oi aqui ali oi 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 Não é, é 7h29. Certo de lá. O que é isso? Isso é Minokamoyama. Ota橋. Ah, é isso? Você sabe? O que é isso? A flor parece. A gente vai ver. Estamos comprando um cheirinho pra colocar lá na porta de casa, porque o que a gente tem lá não tá bom mais. Amor, mas vai comprar de limão pra pôr na frente de casa? Tem que comprar um cheiroso, né amor? Cheirar flor, né? Cheirar flor. Cheirar limão. A porta de casa cheirar limão. Não combina, né amor? É, cheiro bom. Cheiro bom. Precisa comprar banana, mas a banana tá feia, hein? Tá calor. Não tem nada que sobreviva. Cadê o cheiro? Cadê o cheiro? Já peguei um agrado pra gata aqui, ó. O agradinho da gata aqui, ó. Vou pegar um iogurte pra Lala. Tudo ela tá bom. Ó, vai vencer dia 6 do 7 de 2017. Ah, o ovo. Tá esquecendo o ovo. Sem o ovo não dá pra mim fazer meus bolos. Papai vai escolher um sorvete. Tem aquele com chocolate dentro, ó. Tem aquele com chocolate dentro, ó. Esse aqui, ó. Chocolate e esse só o rolate. Vai gostar também. Baratinho, ó. O sorvete, ó. Haku, hein. Haku, jon, en. Vocês só pegam um pra mim também. Vou pegar... Vou pegar isso daqui. Nossa mamãe ia pegar. De zelo? De zelo eu não quero, não. Vou pegar aí do bolato aqui. Da, dá. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tô de hoje, tô de hoje. Tô de hoje, tô de hoje. Tô de hoje eu vou reparar. Aqui, amor. Você já mostrou as partes dos remédios? Você nunca vai mostrar as partes dos remédios. Não, não. Só quando eu for comprar remédios. Já mostrei. O papai falou pra mostrar os remédios pra vocês. A farmácia não vende remédio, amor. É só pomadinha, só coisa pra enganar. A farmácia mesmo é ali, amor. Onde que faz o remédio. Dor de cabeça, dor de, ó. Dor, dor. Isso daí é só remédio pra enganar. Que vende sem receita. Só pra fingir que tomou o remédio. Compramos o sorvete. Mostra aí, papai, esse sorvete de bolachão. Um bolachão, galera, ele comprou. Eu comprei um bolachão recheado. Olha o bolachão, galera. Pera aí. Tem cheiro de bolacha mesmo, né, amor? Tem cheiro de bolacha mesmo. Ta, você vai lá. Fiz comida com todos os soborôs daqui de casa, todos os soborôs da semana eu peguei e coloquei dentro da panela e coloquei isso daqui hoje, olha, só que era para colocar o leite, eu não coloquei o leite porque, sei lá, comida já é meio da semana e aí se eu colocar o leite junto, não sei, eu coloquei só os quadradinhos mesmo, isso aqui que vem assim, esses quadradinhos, vamos experimentar agora para ver como ficou, o papai vai ser a cobaia, não, primeira comida, dá mamãe, dá, dá, depois você come a sobremesa, depois a sobremesa a mamãe dá um chocolate, tá bom, tá bom, ela descobriu aqui a caixinha aqui, descobriu a caixinha aqui, agora eu vou ter que tirar ela aqui, Já era, mãe, já descobri, ó mãe, eu já descobri onde tem o cofre de chocolate, mãe, já era, já era, mãe, descobriu, esse, 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 mãe, esse aqui, mãe, deixa aí para mim, mãe, por favor, mãe, Não, 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 vamos comer comida, comida de presidiário, é comida de presidiário, é, pega assim, pá, no prato, Comida de presidiário, vamos comer, cuidado aí, Buxi, não tá feio não, tá bonito, não, tá que a aparência é boa, quente, tá quente, faz fufu, faz, hum, tá gostoso, Tá bom, tá gostoso, aquele creme é gostoso, hum, saboroso, não é cremoso, tipo cremoso fica, hum, tá bem gostoso, hum, papai, valeu por ter lavado a louça para mim, likezão, valeu, valeu e você tá aprontando, né boneca? nossa, ela está na fase de não não quer ficar de roupa agora você coloca a roupa, ela fala que tá dodói, né papai? é, tá dodói, dodói eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de Hakuen Hakuen é loja de um dólar aqui no Japão um dólar, um dólar tá quanto? 1,99 2,99 3,99 então galera, a primeira comprinha é essa daqui é um negócio pra passar nos dentes eu não testei ainda eu vou testar depois que eu escovo os dentes depois eu falo pra vocês, tá? comprei esse bagulho aqui aí vem nesse envelopinho aqui deixa eu ver se tem cheiro tem cheiro de álcool que cheiro tem, papai? cheiro aqui comprei uma buchinha nova pra Lala vamos abrir aqui, Lala, sua bucha nova a alegria dela, a alegria dela, mãe você gostou? você gostou? olha olha galera minha bucha de sapo fala, olha vamos ver o que tem mais aqui na sacola, Lala vamos ver, vamos ver comprei isso daqui, ó pra Lala é um pouco perigoso tem que ficar de olho mas é um garfinho pra pegar fruta quando corta fruta aí espessa assim e come já aprendeu a usar ó papai comprei isso aqui também eu vou testar aí vou fazer comida pra Lala aqui pra fazer bem tozinho, olha pra montar os pratinhos, tá vendo? eu vou testar também e eu mostro pra vocês aí em algum vídeo que eu fizer, tá? de café da manhã ou de almoço fazendo um pratinho pra ela com esse negocinho aqui comprei isso aqui, ó pra colocar na mesa pra quando for comer ó, é bonitinho até, né? uuuh grandão, né, mãe? ó menu menu pineapple mango juice tomate parece adesivo, né? é de plástico um plástico duro comprei isso aqui, né? vocês estão rindo acho que até agora hahaha 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 você acha que pode uma coisa dessa? perdi a vontade de comer agora hahaha vocês viram, né? já testei as outras coisas eu vou testando depois eu mostro pra vocês e comprei esse brinquedo aqui comprei esse brinquedo aqui, ó que nós vamos testar hoje pra ver se presta esse brinquedo aqui, ó você também pode pôr, né, Lala? olha que legal parece bem divertido você vai impedindo os macaquinhos ixi, a Laís vai deixar não sei se a Laís vai deixar a gente brincar, não não, eu acho eu tenho certeza vamos tentar ó, vou montar aqui a torre aqui, ó vem esse aqui o pratinho esse aqui ui aqui nossa nossa, fica balançando é, fica balançando aí depois vem qual? primeiro vem o verde boa o macaco? tem jeitinho pra colocar então encaixa tem jeitinho o verde depois vem o vermelho o vermelho e por último o azul vamos usar a tampinha tem que mostrar a tampinha essa aqui é a tampinha que ensina aqui, ó olha os macaquinhos ó a torre aí, galera bonitinho, né? um dólar legal pra você se divertir e o dadinho, vai? tá aqui na minha mão ó, mas não pegar mas não vai dar aí, eu não sei se eu tenho que escolher as cores eu tenho que escolher as cores então você fica com o amarelo e eu fico com o rosa é pra ver quem coloca mais ah, tá ai, 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 ai calma aqui, calma toma esse esse melhor deixar isso aqui aqui, ó sem sensível cadê o dadinho? tá aqui na minha mão quem começa? para ou ímpar? não, pode começar não, para pra quê? tá bom vai aí então, começa olha o dadinho, galera aí tem as cores do dadinho é onde ele vai ter que colocar o brinquedo tá bom vai agora caiu com o verde verde, então o verde aqui embaixo segura aí deixa mais cunhada quem vai ganhar? quem vai ganhar? pera aí como que é? é o rabinho, amor é esse aqui não, não é o rabinho é essa parte aqui então amor, já perdeu tira você já deixou cair ah, é? é, agora é minha vez então vai é quem coloca mais? é aí que a boca aberta é, vermelha verde olha lá é essa parte aqui, ó tem essa essa garrinha aqui segura segura ah, que foi tão lindo não, não foi tão bem mamãe, agora verde isso, cai verde tá bom porque ele vai ficar equilibrado verde só vai ficando verde pega, pega o dado amor, não pode tocar no brinquedo pega o dado fica esperto com o dado pronto ó, aí verde, verde, verde verde, verde, verde ah, ia, 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 ia Não filha Vou trocar de cor agora Verdeu, verdeu, mudou Quem é a campeã? Quem é a campeã? Galera, ó Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Até a próxima live Bye bye